Hoje a bagunça é lá em casa Vem logo e vê se não atrasa Vai pegar fogo o dia inteiro Melhor pra quem chega primeiro Cê vem, cê vai, cê vem, cê vai, cê vem, cê vai, cê vem, cê vai perder a linha Tá tudo liberado Na sala, no teto, no quarto É festa, fantasia É festa sem pijama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama, me chama Hoje a bagunça é lá em casa Vem logo e vê se não atrasa Vai pegar fogo o dia inteiro Melhor pra quem chega primeiro Hoje a bagunça é lá em casa Vem logo e vê se não atrasa Vai pegar fogo o dia inteiro Melhor pra quem chega primeiro Cê vem, cê vai, cê vem, cê vai, cê vem, cê vai, cê vem, cê vai Vai, vai ou vem, vem Vai ou vem, vem?